Hoje vai ter bailão, pode chamar novinha Igual o paredão, é a revida putaria É só a selecionada, é nós que patrocina Hoje tem revoada, xereca de putaria Hoje vai ter bailão, pode chamar novinha Igual o paredão, é a revida putaria É só a selecionada, é nós que patrocina Hoje tem revoada, xereca de putaria É só, 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 só cadão, bobobó, botadão É pau nessa sapada, é madeira da pobreção É só, só, só cadão, bobobó, botadão Hoje tem rejuada, xereia cara de curtição É só, 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 cada um E tome madeirada nas ervas da compressão Só, 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 cada um Hoje tem rejuada, xereia cara de curtição Tá culpa Hoje vai ter bailão, pode chamar as meninas Vai ligar o paredão, é a rei da putaria Não é selecionada, é nós que patrocina Hoje tem revoada, hashtag só putaria Hoje vai ter bailão, pode chamar as novinhas Vai ligar o paredão, é a rei da putaria Não é selecionada, é nós que patrocina Hoje tem revoada,ega de putaria Só só só, é socadão Botadão, vai Toma imadeirada, na safada com o brazão É só só só, é socadão Vem botadão, toma imadeirada, na safada com o brazão É só só só, é socadão Botadão, vem palo na safada, na safada com o brazão É só só, é socadão Hoje tem revoada, merde, NA safada com o brazão E gostosa se diz Eu tentei te esquecer, mas fale com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto Do seu beijo, do seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Tentei, 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 mas olha onde eu tô de novo Sabe por que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E sabe por que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o DJ do Pijeiro E eu tentei te esquecer, mas fale com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto Do seu beijo, do seu cheiro Tu tem um toque que me deixa louco Mas eu tentei, tentei, tentei E olha onde eu tô de novo Sabe por que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Breca não, deixa eu subir Esse é o DJ do Piseiro, rapaz É só de paredão Para o paredão escoltado Paredão Dallas Cariri Para o DJ Jefferson A marca do Neguinho Son A Totoa em Carreta dos Britos Escrita é preso do frango Ai janta do frango, solta do grau Agora o espiritismo é o do frango Mais mulher do Luan E quem me vê Quem te dá like Não tá visualizando a sua saudade Não tá visualizando a sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá doando tão mal Essa super razão digital E a história sorrindo É a história dançando E dorme chorando E dorme chorando E a história sorrindo É a história bebendo É a história dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando a sua saudade Não tá visualizando a sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá doando tão mal Essa super ação digital E a história sorrindo E a história sorrindo É a história bebendo É a história dançando E dorme chorando E vai dormir chorando E a história sorrindo, a história devendo, a história dançando E dormi chorando, e dormi chorando E ainda acabo me ligando Para o Naysan da Língua Rafa C.D. Essa novinha me pegou com seu jeitinho Seduzente, saliente, me hipnotizou Toda arrumada, desavada, perfumada Com carinha de bebê, corpinho sedutou Ela entrou na minha mente e já me perdiçou Carinha de anjo, perfeita no amor Ela é foda Pegou de jeito e já me apaixonou Safada, tarada, na cama ela arrasa Rafa C.D. 200, que hipnotizou com a raba Maltrata, tarada, bandida Ela arrasa, na arte do prazer Ela me perdiçou Carinha de anjo, carinha de anjo, perfeita no amor Ela entrou na minha mente e já me perdiçou Carinha de anjo, perfeita no amor Carinha de anjo, perfeita no amor Maltrata, safada, bandida Ela arrasa, na arte do prazer Ela me apaixonou Essa novinha me pegou com seu jeitinho C.D. 200, que hipnotizou Eita, toda arrumada, ela exabora Carinha de bebê, corpinho sedutou Ela entrou na minha mente e já me perdiçou Carinha de anjo, perfeita no amor Ela é foda, pegou de jeito e já me apaixonou Safada, tarada, na cama ela arrasa Carinha de anjo, perfeita no amor Maltrata, na cama a bandida Ela arrasa, essa novinha me perdiçou Safada, tarada, na cama ela embrada Carinha de anjo, perfeita no amor Carinha de anjo, perfeita no amor Ela é foda, malvada, tarada A bandida ela arrasa, na arte do prazer Ela me enfeitechou Ela é a pressão de paredão Quando eu peguei minha maroca Engatei o meu rebote Selei o melhor cavalo Porque hoje o pai tá fora Hoje tem raquejada E hoje eu vou ser campeão Mas eu raqueiro quando é bom Ele bota o boi no chão Quando eu peguei minha maroca Engatei o meu rebote Selei o melhor cavalo Porque hoje o pai tá fora Hoje tem raquejada E eu vou ser campeão Mas o raqueiro quando é bom Ele bota o boi no chão Mas o raqueiro quando é bom Ele bota o boi no chão E se queimar o carro É zero boi, assim não Raqueiro quando é bom Vai, ele bota o boi no chão Se queimar o carro É zero boi Mas eu peguei minha maroca Engatei o meu rebote Selei o melhor cavalo Porque hoje o pai tá fora De raquejada E eu quero ser campeão Mas o raqueiro quando é bom Ele bota o boi no chão Mas eu peguei minha maroca Engatei o meu rebote Selei o melhor cavalo Porque hoje o pai tá fora De raquejada E eu quero ser campeão Raqueiro quando é bom Ele bota o boi no chão Mas o raqueiro quando é bom Ele bota o boi no chão E se queimar o carro É zero boi, assim não Mas o raqueiro quando é bom Ele bota o boi no chão E se queimar o carro É zero boi, assim não Mas o raqueiro quando é bom É zero boi, assim não O raqueiro quando é bom Ele bota o boi no chão Se queimar o carro É zero boi, assim não Aluno do Tregiato, tudo junto, hein Equipe Lopes do Cruzeiro Para o Jogo do Franco, super grau E logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Acertei aquele convite pra beber Não deu tudo errado Olhei pro lado E era você na outra mesa acompanhada E esse coração cachorro apaixonado Que quando te vê faz Lado do coração cachorro, lado do coração Lado do coração cachorro, lado do coração Lado do coração cachorro e solta aquele noivão Parabitinho, galera do sítio Paraiso Verde Aí Guilherme, bora legal Manda divulgações, Rafa Cedês E logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Deu tudo errado Olhei pro lado E era você na outra mesa acompanhada E esse coração cachorro apaixonado Que quando te vê faz Lado do coração cachorro, lado do coração Lado do coração cachorro, lado do coração Lado do coração cachorro e solta aquele noivão Lado do coração cachorro e solta aquele noivão Lado do coração cachorro e solta aquele noivão Eça raiva novinha gostosa no pique daquele jeitinho Eça raiva novinha gostosa no pique daquele jeitinho Que essa raba na vinha gostosa do pique daquele jeitinho Vem na potaria que nós é número um Vem na potaria que nós é número um Vem pra potaria que nós é número um Vem pra potaria que nós é número um A Lourinha já sentou, a Morena quer também A Ruvinha já falou que hoje tem Mas a Lourinha já sentou, a Morena quer também A Ruvinha já falou que hoje tem Que essa raba na vinha gostosa do pique daquele jeitinho Que essa raba na vinha gostosa do pique daquele jeitinho Tum, tum, tum e vai no tum, tum Vai na que aqui na potaria que nós é número um Vem na potaria que nós é número um Vem pra potaria que nós é número um Vem na potaria que nós é número um Novinha na favela vai mexer o seu bumbum Bota a menina pra mexer o seu bumbum Vem pra potaria que nós é número um Então valeu nada a vinha gostosa do pique daquele jeitinho Eu tenho um cachorrinho que ganhei da minha rosa E o irmão de pinto é o nome de Coló Eu tenho um cachorrinho que ganhei da minha rosa Mas é pretinho e bonitinho, tem o nome de Coló Coló chegou em casa numa de parada doida Com uma asa do pintinho, uma arrastada na boca Eu peguei ele, dei um açurratinho Meu Deus, alguém me diga onde coloco meu pinto? Onde coloco meu pinto? Onde coloco meu pinto? Só queria saber Onde coloco meu pinto? Onde coloco meu pinto? Onde coloco meu pinto? Eu só queria saber A semana passada eu dei um flagra no Coló A raquinha no ovo, a galinha carijó Mas tenho certeza não acontece de novo Agora eu descobri onde coloco meu ouro Onde coloco meu ouro Agora eu descobri Tu é cachorro danado, viu? Onde coloco meu ouro Porque agora eu descobri Onde coloco meu burro Onde coloco meu ouro Onde coloco meu ouro Agora eu peguei e descobri Sem regra que eu vou tragar você Pra você dentro da casinha Que você é tabacuzão A galinha da vizinha toda Tá com piseira aí pra tu ver Eu tenho um cachorrinho que ganhei da minha avó Mas é pretinho e bonitinho Tenho o nome de coloco Eu tenho um cachorrinho que ganhei da minha avó Coisa mais fofa desse mundo O Aló chegou em casa Eu tenho um cachorrinho que ganhei da minha avó Eu tenho um cachorrinho que ganhei da minha avó Eu peguei ele e dei uma churra de xí Meu Deus, alguém me diga Onde coloco meu pinto Onde coloco meu pinto Onde coloco meu pinto Eu só queria saber Onde coloco meu pinto Vai coloco meu pinto Onde coloco meu pinto Eu só queria saber Onde coloco meu pinto Semana passada eu tive vaga de colão Tava comendo o ovo da galinha carijó Mas tenho certeza Acontece o novo Porque agora eu descobri Onde coloco meu ovo Onde coloco meu ovo Agora eu descobri Onde coloco meu ovo Onde coloco meu ovo Cachorro O cachorro vai acabar com os ovos Da galinha da velinha Tava comendo o almo Cachorro Onde coloco meu ovo Onde coloco meu ovo Agora eu descobri Onde coloco meu ovo Agora eu descobri Onde coloco meu ovo A bareário do galego Para a turma da pisadinha Para mais dois, sou desse É o pipô, meu menino Se tu não quer com nós, não tem miseria Eu tenho conta de reserva Olha, você nem faz dela Não é a sentadinha dela Você é uma cinterela Mas eu prefiro corpinho Ai! Ponte o plop nela Ponte o plop nela Funda da reserva Ponte o plop nela Funda da reserva Ponte o plop nela Ponte o plop nela Funda da reserva Ponte o plop nela Funda da reserva Chama das catracas Pau! 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 É o sol da robôzinha O que é que o nóis não tem medo Eu tenho conta de reserva, mas você não faz ideia Como é a sentadinha dela, você é uma sincera Mas eu prefiro o corpinho dela, é bloc, bloc O conta de reserva é bloc, bloc nela O conta de reserva é bloc, bloc nela O conta de reserva é bloc, bloc, bloc O conta de reserva é bloc, bloc O conta de reserva é bloc, bloc, bloc O conta de reserva é bloc, bloc O conta de reserva é bloc, bloc Chama o conta de reserva, vai Paredão Black White, Paredão JS Jardim Paredão Jardim Pelo mundo que é viário, tudo junto, hein Rasga, tesoura, meu menino Céu GG Versão de Paredão Em nome de Guedes Produções, Céu GG no Fizeiro Fizeiro Mas eu peguei uma bolinha no fizeiro Para estuda, ralou, porque a garraça foi de manteiga Perreia lá, porque a reputaria conversou Foi preso nessa mudinha que a bichinha até falou Foi preso nessa mudinha Ai, 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 eu tô me enganando, eu tô me dando pra mim Olha a cancinha do cruzeiro Eu vou dar uns cachaça na mesa de sabonada Mas eu peguei uma mudinha no piseiro Quando a estima tava doido de cachaça Hoje eu mandei o menino, derrei ela lá por garra A putaria começou, pressou nessa mudinha Que a bequinha até falou Peguei uma mudinha no piseiro Quando a estima tava doido de cachaça Hoje eu mandei o menino, derrei ela por garra A putaria começou, pressou nessa mudinha Que a bichinha até falou Peguei uma mudinha no piseiro Tome e pinga da mudinha Tome e pinga da mudinha Não me dá pra se Tome e pinga da mudinha Não me dá pra se Calma mulher! Tome e pinga da mudinha Não me dá pra se Tome e pinga da mudinha Xii! DIXO! Para o paletão J.F. Jardim É o primeiro do GG Para o paletão J.F. Jardim Para o paletão J.F. Jardim Ai!